A família cresceu, hein, João? E pelo visto vocês gostam muito de crianças. Com certeza agora você tem um plano hospitalar, não é? Ele oferece tudo o que você e a sua família precisem. Consultas médicas, exames e ainda permite internação hospitalar. Imagino o que vocês vão precisar, não é? Claro, você e sua família merecem o melhor atendimento. Tanto numa situação de urgência quanto em uma emergência. Eu explico, João. Urgência é quando alguém precisa de atendimento médico, mas não está sofrendo nenhum perigo de vida. Já uma emergência precisa de atendimento imediato, pois há risco de vida. Mas não se preocupe, João. Com os planos Unimed, você tem plantões à disposição em todo o país, para qualquer uma dessas situações. O importante é ter um plano para lhe dar tranquilidade em todos os momentos de sua vida. Amém. Música 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 Legenda Adriana Zanotto